Ai meu Deus do céu, eu acabei de estacionar o meu carro verde e ele já tá todo quebrado graças a essas crianças que sabotaram o tanque de combustível, eu falei pra vocês não colocarem aquele cristal. Papai, olha aqui, olha aqui, meu celular tá no chão, pera, quer ver? Olha aqui, olha aí, pega pra mim, pega pra mim. O que é que tem nesse seu celular aqui, filho? O que é que tem aqui? Como é que faz isso? Ai meu Deus, eu não sei. Pega, pega. O que é que faz? O que é que tem nesse celular aqui, filha? O que é que você tá fazendo aqui nesse G aqui? Ai, meu Deus do céu Caramba Ai, filha da mãe Voltei aqui Meu amigo, papai Seu amigo Olha lá, filha Você tem que tomar cuidado com as amizades Agora, olha só Eu tenho que dar um basta nisso Vocês estão muito mal criados Vocês eram pra estar na escola Eu já deixei vocês faltarem aula Não Perseguição, eu vou te pegar, bebe-aranha Volta aqui Volta aqui, eu vou ter que apelar Oxi Cuidado com a sua moto Acho que ela tá pegando fogo Você explodiu a moto do seu irmão, maninha Eu bati, não Eu acho que ele tem que chamar o figura Volta aqui, seus pirralhos Desce da moto, você não tem idade pra isso Não, papai Meu Deus Eu que tive que fugir Ai, ai, droga É, galera, parece que a vida não tá fácil Pro nosso amigo da vizinhança, o Homem-Aranha Ele teve que fugir da sua própria casa E os bebês estão correndo atrás dele Numa super perseguição Muito louca O que será que vai acontecer? Eu fiquei sabendo que eles vão acabar planejando uma armadilha pra capturar o seu próprio pai Ai, caraca Essas que... Quer saber? Eu não vou sair de casa A casa é minha Quem tem que sair são eles Ah, tem um avião aqui Ah, filha Ah, filha Filha, eu não quero feição Eu quero dinheiro Eu quero dinheiro Eu quero muito dinheiro Vem aqui Eu não tenho dinheiro, filha Pra te dar O papai tá pobre Eu já gastei tudo com fralda Como assim? Eu nem uso fralda Olha só, você é meu pai Deve me sustentar Eu quero dinheiro Eu quero dinheiro Ai, caramba O que é que seu irmão tá fazendo com esse avião? Toma Ah, papai Papai, papai Papai, papai É que vem também meu de crédito Não Não, não, meu cartão de crédito Meu cartão de crédito Ai, meu Deus Essas crianças estão muito mal criadas Eu tenho que dar um basta nisso Olha só, reunião Reunião, reunião de família Vem cá Vem cá Eu vou dar um brinquedo novo pra vocês Vou dar um brinquedo novo Vem cá, vem cá Eu adoro É, isso aí Pode confiar Vem cá que eu vou dar um brinquedo novo pra vocês aqui Eu adoro brinquedo novo, maninha Eu adoro Podem ter certeza que vocês vão ganhar um brinquedo Sabe que brinquedo que eu quero, papai? Eu quero brinquedo de mil reais Mil reais? Qual que é esse brinquedo, filha? É um brinquedo que é secreto Me dá Eu não vou te dar esse brinquedo novo Eu que não vou te dar esse brinquedo novo Já clonaram meu cartão semana passada E agora o papai tá pobre Olha só Vou conversar com vocês Vocês a partir de hoje vão ter que tomar rumo pra vida de vocês Porque estão muito mal criados Vocês... Peraí, eu tô sentindo falta de alguém O bebê Sonic, ele foi embora Porque o senhor saiu correndo de moto, mal educado Ah, tá bom Olha Tudo bem Enfim, criançada A partir de hoje vocês vão arrumar o emprego de jovem aprendiz E vão sair da casa dos seus pais Vocês vão ter que alugar uma kitnet E morar em qualquer buraco pela cidade Mas aqui vocês não pegam nunca mais Vocês são muito mal criados e fazem só coisas erradas Ai Não bate no seu pai Cadê o respeito, garoto? Malho papai, malho papai, malho papai Vocês estão expulsos Vaza, a casa é minha Vocês vão sair daqui que a casa é minha E vocês não vão ficar comigo não Ah, pode deixar Pode deixar Ai, ai Finalmente eu vou poder ter paz na minha casa Ficar tranquilo Sentar na porcaria do meu sofá E ficar de bobeira por aqui Porque é só isso que eu sempre quis Yes É, galera Eu não sei se isso vai dar certo, né? Porque esses bebezinhos são uma espécie E eles vão acabar tendo algum plano agora Ai, maminha Olha o carro que eu te escolhi Papai não deveria ter mandado a gente embora de casa É verdade A gente foi pra nesse carro com cartão clonado Que a gente clonou dele A gente é muito gênio, né? Olha Eu tive ideia, maninha A gente pode ir ali na frente Que tem um item secreto dos construtores Ah, olha só É verdade A gente pode fazer uma grande armadilha pra ele E a gente vai voltar a morar em casa, né? Sim, maninha Olha o que tem ali na frente Entra no meu carro Temos uma mega gaiolinha Você sabe do que o papai gosta de comer? Eu sei! Lanche! Lanche! Acuguitão Bem grandão Ele é Com certeza ele vai cair nessa armadilha A gente vai ter que roubar uns hambúrgueres Pra colocar aqui dentro E prender o papai Nossa, maninha Você é gênio Vamos então, vamos então Vamos lá Eu conheço um bagueixote E a gente pode entrar pelas portas dos fundos E pegar todos os lanches deles Eu não vejo a hora Eu não vejo a hora disso acontecer Ele vai ver o dele Ah, maninha Ah, maninha Uh, eu conheço um trouxa que trabalha aqui E a gente vai conseguir hambúrguer facinho A gente vai pegar todos que tiver Mas não, mas não Ih, já tá falando Já tá falando Você é o meu filho da sua esposa Claro que você é o meu filho da minha aranha Você tá desrespeitando a minha família? Não, não, não Ela vai te botar o banheiro, tá gente? Eu tô com vontade de fazer desmesquinhos Meu Deus Toma, doente Toma, minha Vai lá, maninha Vocês estão quase despeitando no restaurante Para, vocês estão roubando Toma Pega, maninha Pega tudo, maninha Pega tudo Eu peguei Vamos, vamos, você é o homério Não, não, não Vai, 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 marinha Vamos, vamos, vamos Vai, vai, vai Vai, vai, vai Vai, vai, vai Vamos, você é o homério Vamos fazer um pouquinho de doente Agora vamos diretamente para a nossa caiola Maminha, olha lá Já botei tudo ali dentro Os hambúrgueres E tem até um duplo Big Mac Vamos ver se o papai vai gostar Esse daí é o preferido dele Ele faz assim Só que agora a gente tem que atrair ele para cá, maninha Como que a gente pode fazer? Olha, isso não tá abandonado aqui A gente pode mandar um chamado falso Falando que alguém Ah, teve o carro roubado Gênio, isso mesmo Vai, maninha Manda ver, manda ver Ai, meu Deus Tem um carro roubado na Brother Com a Kramer do lado da sua casa Pronto, mandei Ah, agora tem a gente que se esconder Isso, se esconde Ai, não veja a hora Ai, ai Como é bom não ter filhos para encher o meu saco Peraí, um chamado Tá rolando Meu Deus, eu vou ter que ver o que tá rolando aqui perto de casa Ai, meu Deus Meu sentido aranha está... Meu sentido aranha não acionou Que estranho Deve ser um alarme falso Deixa eu dar uma olhadinha Aqui Ótimo Ah O que que tá rolando? Disseram que ia nesse beco daqui Pera, tem que tomar cuidado Porque pode ser algum super vilão Olha Tem um carro aqui Parece que eu conheço esse carro Hambúrguers Eu vou entrar dentro dessa Jaula Para poder comer esses hambúrguers Nham, 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 nham Ah O que que aconteceu? Me prenderam numa jaula Não, não Ah Toma, papá Não, crianças malditas Me tirem daqui Mas eu vou ter filhos Dá pra me dar filhos Nós odieram os filhos Agora vai odier os filhos na cadeia Ah Não Mas vamos vir a nossa armadilha, bumbum E a gente vai voltar a morar na nossa casa, né Tá achando que A gente vai ter filhos Ontem Tchau Não A casa é minha Ah Vamos fazer uma festinha chamada geral, hein É, galera Parece que dessa vez o papai Homem-Aranha se deu muito mal E os seus filhos saíram na vantagem Eu espero que vocês tenham se divertido com esse vídeo Até a próxima e tchau